Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui no canal do Professor Ariomar, esse cara que vos fala. Pessoal, é o seguinte, playlist nova, é, camarada. Desta vez, o assunto é Práticas Gestoras dos Recursos Humanos. Vou dividir aqui em quatro aulinhas, tá? Quatro aulas fantásticas. A primeira aula é Recrutamento. Recrutamento, coisa importante. Importante por quê? Porque, pensa, se você tem uma empresa, é interessante você recrutar. Claro, mas como recrutar? Qual é o seu sentimento mais coerente no seu recrutamento? Como fazer isso? Então, eu vou te ajudar nesse processo de recrutamento. Beleza? Então, bora pra aula. Vai ser massa pra caramba, né, bebê? É isso aí, meu furo! Bora! Hoje é dia de recrutamento. Em Práticas Gestoras, o tema Recursos Humanos. Aula de número um. Recrutamento. Olha que parada interessante. Tenho certeza que quando você escutou a palavra recrutamento, você já lembrou de alistamento militar. Sim. É uma forma de recrutar, uma forma de chamar as pessoas? Claro. Como é feito? Ou seja, você tem 18 anos, brother? Já pode se alistar. Não é assim? Então, a gente tem que pensar em algo parecido. Então, tem que conquistar as pessoas que vão para a minha empresa. Para recrutar, ou seja, atrair e identificar essas pessoas, eu tenho que trazer para o meu ambiente. Ou seja, procurar pessoas, pessoas que são importantes para as suas áreas de trabalho. E elas podem ser divididas de qual maneira? Interna, que já estão dentro da minha empresa, dentro da minha própria organização, eu posso promover as pessoas. Ou externa. A externa, eu tenho que procurar lá fora, no mercado de trabalho. Eu tenho que procurar pessoas que já estão lá. Então, o que eu faço, o que é necessário fazer para recrutar essa galerinha? O que é necessário? Bom, eu tenho que organizar de várias maneiras. A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma boa descrição do meu cargo. Qual o cargo? Nesse cargo, o que ele vai ter que fazer? Qual as funções dele? É professor? Não. É para os serviços gerais? É para ser o supervisor de uma escola? É para ser um supervisor de caixa? É para trabalhar na caixa? É para trabalhar no processo de contabilidade? E eu tenho que mostrar para esse camarada. Eu tenho que fazer uma descrição total desse cargo. Conjunto de deveres. Além do conjunto de deveres, eu tenho que colocar as características do cargo. É para ser professor de qual turma? De qual disciplina? Qual é o procedimento que ele vai ter? Outra, importante, que eu tenho que conquistar essas pessoas. Lembrando que você está recrutando. E isso não é obrigatório. Mas você tem que fazer com que todos sintam vontade de ir até a sua empresa. Então, eu tenho que mostrar quais são os direitos dele. O que ele vai ter de benefício. Qual o salário importante para caramba disso. Além disso, quais são as tarefas? De que horário até que horário ele vai trabalhar? Qual a boa função dele? Não tem que ter na descrição desse cargo. Além da descrição desse cargo, eu também botei, é claro, o perfil do profissional. Como eu quero que esse meu profissional se comporte? Qual o comportamento dele? Mais espalha-fatoso? Mais tímido? Mais tranquilo? Conversa muito? Qual a desenvoltura dele? Ele tem capacidade de conversar com as pessoas? Ele tem capacidade de ganhar as pessoas por meio da sua oratória? Isso é importante. Eu tenho que descobrir todos esses detalhes, tá? Bom, feito isso, vamos agora para o terceiro passo, que é as características. Características. Para esse cargo especificamente, existe necessidade de ter uma formação acadêmica? Tem que ter uma experiência profissional? Esse cara já tem que ter trabalhado antes? Nessa formação, tem que ter curso superior? Apenas o fundamental? Médio? Eu preciso de um cara mais qualificado, como mestrado ou doutorado? E essa experiência dele, ele já trabalhou sobre isso? Já fez alguma coisa relacionada? E existe algum curso, pequeno curso específico, do qual ele tem que ter feito? Por exemplo, um curso para eletricista, NBR 10. Todo eletricista tem que ter. Se não tiver, não vai ser contratado. Então, tem pequenos cargos que necessita desse pequeno detalhe. Além disso, quais são os direitos dele? Eu falei dos direitos dele lá na descrição. Então, que direito que ele quer saber? Qual a principal coisa que ele quer saber? Ele quer saber qual o salário? E se existem benefícios? Agora, o benefício é interessante você calcular. Veja bem, o benefício dele, o que ele te ofereceu foi o vale de transporte, um ticket de alimentação. Além disso, ele vai te passar a função de ter, pensando, um plano de saúde. Isso é interessante? Sim. Agora, se eu estou recebendo, vamos supor, uma situação hipotética, eu entro para um cargo que eu recebo a 3 mil reais. Mas essa empresa tem um faturamento anual, aliás, mensal, faturamento mensal de 400 mil reais. Porra, eu vou trabalhar 40 horas semanais, outras vezes 44 horas semanais, sabendo que a empresa tem 400 mil de faturamento mensal. E vai me pagar 3 mil. Será que eu tenho que fazer exatamente isso que ele está passando? Será que eu estou trabalhando mais do que eu deveria? Então, esses benefícios é interessante você descobrir, tá? Bom, por último, é o perfil das suas tarefas. As suas tarefas. Quais são as suas tarefas? Ou seja, o que eu devo fazer nesse trabalho? Essa pergunta tem que ser realizada, tá? Tem que ser realizada essa pergunta e você tem que ter o resultado dessa pergunta. Ficou claro aí, meu povo? O que vocês acharam? Interessante, né? Vamos para a próxima. Voltando aqui, ainda falando sobre recrutamento. Vamos pensar aqui na palavra recursos humanos e gestão de pessoas. Recursos humanos e gestão de pessoas são a mesma coisa? Não. Não são. Não são a mesma coisa. A diferença é que recursos humanos é o setor onde existe recursos humanos. Gestão de pessoas é uma área de estudo onde a gente organiza todo esse processo, tá? Bom, deixa eu trazer minha figurinha pra cá. Por quê? Porque eu vou trazer mais uns textinhos aqui, olha só. Observe. Nenhuma empresa existe sem pessoas. Tem como? Imagina uma empresa que não tenha nenhuma pessoa. Tá correto isso aí, pessoal? Não tá. E, nenhuma empresa existe sem ótimas pessoas. Verdade. Se eu não tenho ótimas pessoas, mesmo que dizer se tem pessoas, essas pessoas não vão ter condições de melhorar e organizar mais a sua empresa. E, por fim, nenhuma empresa existe sem ótimos profissionais. Então, eu não preciso somente ser uma pessoa, ou ser uma ótima pessoa, uma pessoa bem organizada. Eu tenho que ser um ótimo profissional. Dessa maneira, podemos afirmar que nenhuma, absolutamente nenhuma empresa, existe sem ótimas pessoas e ótimos profissionais. Por isso que recrutar é algo que tem que ser planejado e bem organizado. Então, vamos organizar esses recrutamentos, tá bom? Bom, recrutar. Olha só. Para recrutar, nós vamos passar por diversos passos. O primeiro passinho é bem simples. É esse aqui, ó. Não focar somente no investimento financeiro, tecnológico e estrutural. Não. Eu preciso analisar essa minha empresa e pensar. Adianta eu colocar um melhor software, um melhor equipamento para poder organizar essa minha empresa? Ajuda. Mas, eu preciso de ter estrutura. As pessoas têm que se sentir bem de trabalhar lá. Certo? Passo 2. Como uma empresa encontra ótimos profissionais? Como? Primeiro, eu tenho que divulgar. Além de fazer essa boa divulgação, você também precisa de saber e analisar como verificar se ela, de fato, é um ótimo profissional. Então, uma avaliação que é feita somente em uma entrevista simples, não é legal. O coerente, as empresas estão fazendo isso bastante, é quando vai recrutar uma grande quantidade de pessoas, fazem um seminário de uma semana, um tratamento de uma semana, para ver se essa pessoa tem esse perfil. Então, a empresa precisa encontrar ótimo profissional, então ela tem que fazer um ótimo recrutamento. Terceiro passo. O terceiro passo é, um recrutamento é importante. Claro, é onde você vai colocar pessoas novas e até pessoas que já estão dentro da empresa para funções mais avançadas. Quarto passo, um mau recrutamento traz inúmeros prejuízos. Cara, vamos pensar. Se eu vou recrutar um grupo de pessoas para a função e eu contrato pessoas que têm capacidade de estragar o ambiente, eu vou trazer prejuízo. Trazendo prejuízo, eu não vou conseguir bons indivíduos. Então, você consegue ver que é um círculo vicioso? Lembra daquela situação de você ter o magnetismo das pessoas? Eu falei disso naquele meu vídeo de como deixar de ser tímido. Se você tem pessoas com magnetismo para o mal, você vai conseguir dificuldades nesse processo. Vamos para o quinto passo. O quinto passo é alto índice de turnover. O que significa turnover? Turnover. Turnover. É. Imagina você ter uma empresa onde o seu servidor não dura mais do que seis meses, um ano. Cara, se você contrata um indivíduo para que ele fique apenas seis meses, possivelmente você vai ter uma rotação tão grande na sua empresa que, consequentemente, ela não vai ter uma cara, uma estrutura, algo que faça com que essa empresa se torne importante para todos os outros clientes. Cada dia que você vai na empresa tem uma pessoa diferente. Isso não traz uma essência, fica negativo para os seus clientes. Isso é ruim. Então, vamos agora para o custo com novos funcionários. Beleza? Custo. Custo com novos funcionários. Eu tenho diversos passos. Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é este. Recrutamento de pessoas. Recrutamento de pessoas custa, claro, tem custo. Eu vou ter uma despesa com relação a isso. E onde é que estão essas despesas? Está no próprio recrutador que vai fazer esse processo. Está em anúncios. Eu vou ter que gastar com anúncios. Porque as pessoas têm que descobrir que eu estou recrutando. Não só ficar de boca em boca. Eu preciso ter, além da divulgação, a questão de organização da minha empresa. Se ela vai ser online, se vai ser presencial. Todo esse processo eu tenho que ter custos. Isso custa dinheiro. Próximo. Número dois. Exames admissional. Se eu vou admitir alguém, eu tenho que pagar um exame admissional. Essa pessoa... Imagine você contratar uma pessoa que já está doente. Não é legal? Não é legal? Imagine você contratar uma pessoa que tem... Que com esse exame você descobre que ela tem alguma doença bem complicada. Isso é importante. Importante você verificar isso aí. Terceiro passo. Uniforme. Uniforme custa caro. Custa dinheiro. Ou seja, cada vez que eu vou contratar um, eu não tenho que trazer uniforme. Dependendo se o preço usa uniforme ou não. Mas veja só. Se eu quero que todos fiquem uniformizados, o empregador tem que oferecer isso aí. Quarto passo. Treinamento. Ou seja, eu tive que pagar para recrutar. Tive que pagar para verificar como é que está a situação de saúde desse indivíduo. Tive que pagar o uniforme e eu quero treinar. Então, assim, nem sempre contratar uma pessoa que já conhece bastante do assunto é bom. Às vezes você contratar um sem experiência pode ser melhor. Porque assim você pode treiná-lo da maneira como você quer. Ou seja, você vai pegar o diamante bruto e lapidar da forma que você acha mais coerente. O quinto passo que custa para um novo funcionário. Eigo de aprendizado. Existem muitos casos, gente, de pessoas que não conseguem aprender todo o processo e traz um custo para essa empresa. Então, quanto mais eu tiver condições de treiná-lo de forma organizada, eu vou ter mais condições de ter um bom empregador. Aliás, desculpa, um bom empregado. Sexto passo. Sexto custo. A própria remuneração. Eu vou ter que pagar para esse cara. Então, veja bem, para você contratar um indivíduo, eu listei aqui seis situações. E se você contratou e ele não está fazendo a forma correta, não está dentro desse escopo, eu tenho que demitir. Então, eu vou ter custo para a saída. E aí o custo da saída entra em o quê? Quais são os custos? Primeiro, erros de aprendizado. Ou seja, eu vou ter que organizar a minha empresa para saber por que estão errando tanto e melhorar esse processo. Dois, remuneração. Eu tenho que pagar todos os direitos desse camarada quando ele é retirado dessa empresa. Todos os direitos e deveres dele. E terceiro, eu digo custo, gastos diversos que podem chegar até em juízo. E se eu demitir esse indivíduo, o que vai acontecer? Eu tenho que refazer todas essas seis aqui em cima. Todas essas aqui. Todas essas. Então, contratar alguém é algo extremamente importante para fazer de forma bem correta. Professor, e se eu faço incorreto, o que acontece? Olha só o que vai acontecer, vem cá. Recrutamento incorreto. Custo de treinamento. Mais treinamento. Mais organização. De novo, mais processo. E custo de recrutamento. Ou seja, eu contratei errado. Então, se eu contratei errado, eu tenho que ensinar. Tenho que tentar dar uma chance para esse meu servidor. Primeira coisa, tem que estar treinado. Então, vai ter custo para a empresa. Fiz o treinamento, fiz o treinamento e não deu certo. Realmente, o camarada não se encaixava em empresa. Vou ter que demitir. Desta forma, eu vou ter outro custo. Que agora é o custo de recrutamento. Porque vou ter que contratar outro. Entendeu o processo que é um ciclo vicioso se fizer algo errado em recrutar uma pessoa? Cuidado. Bom, você vai recrutar para quê? Trabalho. Não é verdade? Trabalho. Então, eu quero que você veja esse pequeno videozinho aqui. E me diga, o que você vê? Faz seu comentário aí. Essa pessoa está feliz, cara? Parece que não, né? Está doida para acabar o dia. Completamente doida para acabar o dia. Então, ela não está feliz. Se ela não está feliz, significa que ela está desmotivada. Se ela está desmotivada, o que essa pessoa vai fazer pela sua empresa? É exatamente isso. Desmotivar o restante da equipe. Eles vão desmotivar completamente. Essa única pessoa que está insatisfeita vai fazer com que todos estes fiquem insatisfeitos. Todos. E aí você vai ter mais um processo desorganizado. Não é legal, né, gente? Então, tomem cuidado quando for contratar uma pessoa. Então, vamos agora analisar a diferença entre... recrutamento interno e recrutamento externo. bombástico. Qual é a vantagem que existe para recrutar pessoas internamente? Ou seja, um pequeno concurso interno. E qual a vantagem do recrutamento externo? Qual a desvantagem? Quais são as fontes? Como eu consigo conquistar essas pessoas? Bora lá, povo. Vem comigo, ó. Primeiro, recrutamento interno. Por onde eu vou começar? Eu tenho que informar esse povo que está tendo recrutamento. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu botar minha figurinha aqui. Primeiro, divulgação por meio de quadros de aviso interno. Se eu tenho, eu devo ter alguns morais dentro da minha empresa, aí eu vou colocar lá, divulgação por meio, ó. Vaga de supervisor para tal coisa, tal coisa. Consequentemente, se uma pessoa ver, vai ocorrer o famoso boca a boca. As pessoas vão conversar entre as outras. Conversar entre as outras. Pode ocorrer também uma divulgação, uma fonte. Um outro tipo de fonte de divulgação é por meio de apresentação direta. Ou seja, eu mesmo chego e falo, ó, vou abrir um recrutamento para supervisor na semana que vem. Prepare-se. Só vai ser para os meus servidores internos. Então, é um outro ponto. Por fim, indicação. Eu posso indicar, se eu indico para cada um dos servidores, é uma outra maneira, que é semelhante à apresentação direta. Certo? Agora vamos lá. Quais vantagens você tem? Eu vou aproveitar melhor meu quadro interno. Eu vou motivá-los. Eu vou gerar uma motivação interna para que todos sejam valorizados. e vão conseguir se manter no emprego e manter no cargo bem melhor. Posso e consigo estimular a permanência e a fidelidade do empregado? É, cara. Veja só. Lembra aquele negócio? Você mantém seu empregado por mais tempo na sua empresa. Você tem menos custos? Sim. Sim. Claro que chega a um certo ponto que talvez não possa conseguir segurar esse indivíduo. Mas, você vai gerar esta fidelidade dele. E, consequentemente, vai estimular na perspectiva da carreira dele. Ele vai se sentir mais motivado, vai te dar mais empenho. São vantagens. Mas toda vantagem tem sua desvantagem, né? Vamos para a desvantagem? E impede a entrada de novas pessoas, ideias e experiências. Sim. As pessoas que já estavam lá já conheciam todo o processo da sua empresa. Se você vai contratar alguém novo, de fora, você pode ter um pensamento diferente. Isso é bom. Mas, cuidado. Ninguém gosta de mudanças. Desvantagens. Do interno. Favorece a rotinização. Não existe mudanças. Isso também é ruim. Impresas que ficam paradas, marcadas, não é bom. Então, interessante você ter vários meios. Terceiro ponto. Não renova o quadro de pessoas. Ou seja, vive uma situação anterior. Se eu não renovo, eu tenho novas ideias. Eu não vou conseguir modificar. Não vou conseguir mudar. E, consequentemente, gera rivalidade interna. Claro. Veja só. Você trouxe. Você contratou. E deu um novo trabalho para aquele indivíduo que já estava lá. Vai gerar um bobolinho. Por que ele foi promovido falando de tal um frio? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos lá para o recrutamento externo. Externo. Vamos lá. Primeiro a gente vai para as fontes de como captar essas pessoas externamente. Ah, currículo. Toda empresa tem que ter um local onde ficam depositados os currículos que as pessoas se interessem por essa empresa. A empresa também pode fazer anúncio em jornais e anúncio em redes sociais, qualquer uma das redes sociais. Pode utilizar o próprio recrutamento de agências que são especialistas nesse assunto. Só que se torna mais caro. Você pode também utilizar de caça-talentes, que é o Great Hunters, ou seja, empresas que já possuem bancos de pessoas que são boas, que sabem trabalhar mais caro. E além dos anúncios de jornais e redes sociais, você também pode ter cartazes espalhados na cidade, anúncios, outdoors e também por meio de indicação. Todas essas aqui se enquadram nessa situação. Vamos às vantagens? Notagens. Produz novos talentos. Sim. São pessoas novas, cara. Estão chegando. Ideias interessantes. Renova as aspirações. Sim. Renova porque eles vão se sentir o seguinte. Vou chegar na empresa e vou conseguir fazer coisas bem melhores. Gera novas experiências, ou seja, aí tem que tomar cuidado. Com o novo, o novo pode trazer coisas negativas na sua empresa. Mas, espero que tome coisas positivas. E desvantagens. Vamos lá. Gera insatisfação interna. É, o cara vai pensar assim, por que que estão promovendo aquele camarada lá que está chegando agora? Aí a pessoa tem que se enxergar. Será que eu estou fazendo uma coisa errada? Próximo. Reduz a fidelidade pelos colaboradores. Você pode trazer insatisfação e, consequentemente, pessoas vão querer sair da sua empresa. E exige melhor seleção, porque você não conhece esse cara, tornando-o mais oneroso. Mais um ponto, pessoal. Viva vantagens, desvantagens, as fontes de recrutamento externo e interno. Agora, quando deve ser realizado este recrutamento? Quando? Quando deve ser feito? Vamos lá. Existem quatro passos para esse recrutamento. Quatro passos. Desses quatro passos, eu vou desmistificar para você de um por um. Primeiro, o primeiro passo é verificar a necessidade de recrutamento. Tem que verificar, de fato. Será que tem necessidade de ter novo recrutamento? Será que nem? Eu sou dono da empresa. Será que não é interessante, cara, você dar uma olhada e ver o que acontece durante uma semana naquele ambiente? Para ver se você, se necessário mesmo, se é necessário mais pessoas naquele lugar? Porque boa parte das vezes que você escuta um supervisor falando que precisa de mais pessoas, é porque ele não está conseguindo resolver a demanda. Se ele não consegue resolver a demanda, às vezes não é questão de pessoas, mas pode ser a forma como esse supervisor organiza os seus colaboradores. Então, vamos para o passo dois. No passo dois, é verificar a descrição do cargo. Lembra no início que eu falei da descrição do cargo? Qual a função, o que ele vai fazer, como organizar. É bom verificar se não existe, se essa descrição não está desutilizada. Às vezes, o cargo foi último contrato, foi há três anos atrás. Será que a gente precisa dos mesmos requisitos? Podem ter requisitos diferentes. Então, é bom verificar. Terceiro passo. No terceiro passo, é planejar o processo seletivo. Planejar. Vai acontecer? Vai acontecer. Vou iniciar por onde? Vamos organizar por fora? Vai ser interno, vai ser externo? Vai ser os dois? Vou precisar de pessoas de qual o certo nível de ensino superior, ensino médio? Qual a idade? Feminino, masculino? Tem tudo isso que a gente tem que organizar. Tem que planejar isso aí. E, como eu disse, interno e externo, os dois? Onde e como será anunciado? Será anunciado de qual maneira? Somente nas redes sociais? Somente por outdoors? Somente cartazes, boca a boca? Quais serão os canais de divulgação? E elaborar o edital? Eu tenho que organizar esse edital. Deixar tudo claro, bem organizado, para que ninguém se perca. Tá? Agora, vamos para o passo de número 4. No passo 4, é divulgar a vaga. Vamos divulgar. E aí, cara, no banner que você vai divulgar, apenas nas redes sociais, ou pelo vídeo e tudo mais, é super importante. Pode parecer bobagem. Mas coloca o nome da empresa. Ó, o candidato precisa saber onde ele vai trabalhar, né, gente? Eu quero saber. Eu vou trabalhar em qual empresa? Qual é a empresa que está contratando? Não, a empresa X contrata professores. E fala o nome, às vezes pode ser uma empresa da qual eu já saí, e eu não quero retornar. Então, importante isso. Endereço, claro. Tem que ter endereço. Um candidato tem que saber a distância da sua residência. Vale a pena? Aí o cara não conhece, vai super bem no recrutamento, mas quando descobre que a distância da casa dele é de 100 quilômetros. Pô, não dá, consigo. Telefone, e-mail. Por que tem que ter telefone, e-mail? Porque o candidato pode ter dúvida. Posso retirar as dúvidas pelo e-mail, pelo telefone. Agora, o e-mail é uma coisa assim, que funciona, mas ele consegue rapidinho não funcionar do tipo. Se não existe, não existe. Pessoas que viram, viram, venham o e-mail constantemente. Possibilidade desse e-mail ficar no limbo e não ter resposta muito grande. Então, tem que tomar cuidado. Tem que botar uma pessoa qualificada e atenta para responder esses e-mails mais rápidos. E, finalmente, como é que ele vai se candidatar? Vai enviar e-mail? Enviar para onde? Como? Ele tem que receber esse e-mail, esse currículo somente. Em mãos? Tem que levar diretamente da empresa? Tem que servir e-mail? Via carta? Sei lá. Tem que ter informação disso aí. Tudo bem? E aí, meu povo? Muito obrigado pela participação de vocês. Essa foi a aula de número 1, tá? Teremos 4 aulas nessa playlist. Então, sucesso a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri